Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, mais uma Semana Sem Movimentos, dado essa pressão toda no mercado financeiro, em grande parte sem justificativa, por pânico generalizado do mercado, como comentado nos vários bemos durante a semana, eu vejo direcionamento num andamento com relação ao arcabouço fiscal e por aí vai positivo, então não vejo muita motivação para essas quedas todas, mas de qualquer forma, temos um momento pressionado nos preços dos ativos, de modo que não estimula propriamente liquidação de nenhuma operação, estamos aí justamente jogando parado, aguardando. O que eu vejo como mais contado neste momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 7 de abril, a gente começa aí, lembrando sempre que as análises aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente começa com o Fleury, que acabou de receber a aprovação para a compra da Emei Pardini, o que é muito positivo e vem ali para o fechamento daquela continuidade de se transformar num one-stop shop de saúde, e Guatemi, operação vinculada a mais alta renda, não provavelmente a parte de shoppings que me interessa, é a parte do vínculo com alta renda e expansão para o Iguatemi 365, explicado nas análises, a parte de e-commerce da operação. BR Partners, um delta menos positivo nesse momento, pura e simplesmente pelas condições de mercado, que são menos estimulantes para especialmente abertura de capital, fusão e aquisição, emissão de debêntures, juros mais altos, economia arrefecendo. A Cogna, que vem num processo muito bem feito de alteração da operação, ajuste da operação no pós-pandemia, hoje em dia ainda nesse processo, com melhoria dos resultados da Croton, mais do que isso, geração de caixa pós-investimento positiva, está aí forte, robusta em vários dos trimestres, e manutenção da alavancagem. Guararapes, com a operação bem alinhada, os resultados ali no que tange a parte de moda, de varejo de moda, já muito casados com o pré-pandemia, na parte do banco, da operação dela de banco digital, a Midway, que era uma financeira hoje em dia, banco digital, é um pouco mais patinando ainda, mas nada que cause grande estresse, pura e simplesmente algo que vai refinando, à medida que a gente vê o giro ali nas safras de créditos antigas, indo para as safras de créditos mais bem direcionadas no que tange empréstimo versus inadimplência, em geral, é bem positivo o resultado, mais do que isso, agora a gente tem, aparentemente, o estímulo do governo para controlar tanto o XIN, quanto o Shopee, quanto o AliExpress, de modo que a gente deve ter um setor ali mais, onde a gente tem ganho de competitividade para esse tipo de operação, daqui para frente, com as tomadas de medidas nessa direção de não ter uma tributação diferenciada para o que vem da China e o que é feito no Brasil. A Cirela, com resultados continuamente consistentes, a operação, obviamente, um delta mais pressionado nesse momento, dado o cenário de juros mais alto, que não é propriamente estimulante para a compra de imóveis, mas a operação vem entregando muito positivamente. Multilaser, comentada mais a fundo na análise com todos os detalhes, mas, basicamente, tivemos um resultado surpreendentemente muito negativo, que eu vejo ali um horizonte de possível melhoria, de modo que, nesse momento, não aumentamos a posição, mas a operação continua, assim, extremamente descontada, mesmo levando em consideração o momento pelo qual ela passa, que acabou tendo uma piora, inclusive, na estrutura de capital. Bem explicada a análise, acho que vale muito mais a pena dar uma olhada na análise que está no canal, o link é aqui embaixo. Lojas Renner, naquele mesmo direcionamento da Guararapes, a operação financeira menos importante para ela, mas, de qualquer forma, patinando, e a operação de varejo de moda muito mais alinhada com pré-pandemia. A Zemp, com resultados extremamente muito positivos, melhoria contínua no resultado, a gente teve quebra de alguns recordes nesse último resultado, alavancagem controlada, e a operação indo no direcionamento com melhoria de custo de mercadoria vendida versus receita líquida no andamento de melhoria contínua, eu não vejo qualquer racional para as quedas recentes, vejo a operação muito alinhada, mas o que isso tem bastante interesse em aumento mais agressivo de posição aqui, assim que a gente tiver caixa disponível. A OPA 4, também explicada na análise, é pontualmente mais negativo o resultado do trimestre, do quarto trimestre de 2022, a gente vê ali um caminho para melhoria, que deve levar um pouco mais de tempo, como explicado na análise, mas vejo ela muito positiva, especialmente com a compra da Rothschild, que abre espaço para um novo público-alvo e para novos produtos, caso de sapatênis, mocassim e por aí vai. Não é uma energia zero de racional no preço, especialmente levando em consideração que desde o IPO, ela vem melhorando continuamente a operação, crescendo continuamente, e o preço está abaixo do preço do IPO, faz zero de sentido, o setor de infraestrutura elétrica é um setor completamente estável, eu não vejo qualquer racional para isso, volto a reforçar, esse daqui é um bom indício do pânico generalizado e instaurado. Banco PAN entrega resultados consistentes, mais atrelado ali ao público C, D e E de renda, é uma operação que tem ali como controle o BTG, vejo como sólida, está com inadimplência bem controlada, roda super bem, sabe o que faz, sabe operar no mercado ao qual se destina. Klabin, operação que veio com investimentos faraônicos, com as construções das máquinas da Puma 2, agora encerrando a MP28, que é justamente a segunda máquina da Puma 2, de papel cartão, devemos ver aquilo ali refletir agressivamente na melhoria do operacional, no crescimento especialmente, e ela focada agora justamente em redução de alavancagem e entrega de valor aos acionistas, o que deve resultar bem positivamente para a gente. Modal+, deve virar XP, então deve ser, devemos ter ali, pelo que a gente vê aí, devemos ter a troca das ações da moda pela XP, não vejo como problemático, tanto é que a 3, desde o terceiro trimestre, nós viemos analisando as duas. Nesse momento a operação mais pressionada, tudo descrito na análise que está no canal, uma análise um pouco menos relevante, dado a muita possibilidade de troca pelas ações da XP. Mobley vem com resultados melhorando continuamente, no direcionamento que foi colocado, zero de racional pro preço caindo recentemente, volta a reforçar muito da contaminação do pânico generalizado, de falta de compreensão aí do mercado, do que se passa com as operações, aquela repetição contínua de mantra como crise de não sei o que, crise de não sei o que lá, que não tem fundamentação propriamente. Mega Omega Energia expandindo para operações fora do país, com a Good Night One no Texas, já com a opção da Good Night Two, de qualquer forma com capacidade de obter funding, a operação rodando, delta patinando, mas ainda assim muito positiva, e a queda do preço nesses últimos trimestres, um ano e pouco, faz com que fique muito descasado a operação financeira, do custo de entrada de investimento, vejo como muito positiva, não vejo qualquer racional para a precificação atual. Assim como a OceanPact, que é basicamente a menina dos olhos do portfólio, muito alinhada, o resultado trimestral anterior veio justamente comprovando a continuidade do que a gente vem colocando há bastante tempo, e agora ela está justamente no caminho de aferir melhores resultados, dado que passou aquela etapa mais agressiva de investimento, então a gente está começando a ter fluxo de caixa positivo bem mais interessante ali do que na época de investimentos fortes, e devemos ter justamente a melhoria daquilo ali refletida também no bottom line, no lucro ali, uma vez que a gente deve ter com a continuidade do processo ali de redução de investimentos, e a operação trabalhando com forte taxa de ocupação, devemos ter aquilo ali refletindo justamente numa redução da depreciação, que é algo natural de investimento de grande porte, assim como o processo que a gente viu na Mils, onde à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo cada vez mais lucro aparecer ali, dado que depreciação é não caixa, e a operação, à medida que vai passando o tempo, vai perdendo aquele valor todo de depreciação para tirar das embarcações que foram compradas. A log com galpão modular não consegue construir tão rápido quanto consegue locar, então a operação obviamente muito positiva, o negócio como um todo, todo redondinho, todo amarrado, a gente tem um delta de pressão, e delta mesmo de pressão, em margem líquida, em margem de geração de caixa através do FFO, Funds from Operations, basicamente pelo crescimento mais agressivamente robusto pela alavancagem, então cresceu por alavancagem, agora a gente tem juros mais altos por uma situação de alavancagem mais alta, a gente acaba tendo ali algum nível de redução na margem líquida, em margem de FFO, ainda assim na faixa dos 30%, 40%, o que é muito positivo. Neo Grid, com o trabalho de foco em áreas mais rentáveis da operação, desde a entrada do novo IPO, que fez um ano agora, se não me engano, recentemente, vem fazendo aquele trabalho e vem conseguindo aferir resultados justamente baseado naquilo de remodelar o foco nas áreas especificamente mais positivas da operação, eu vejo como muito positivo, acho que a gente tem um médio e longo prazo bem interessante, não vejo qualquer racional para os preços descontados nesse momento. Melnick entrega um resultado anualmente ali, medido anualmente, pelo tamanho da operação menor, que faz com que faça mais sentido a análise com um período mais, com um horizonte mais longo, vem entregando resultados ali que são muito positivos, com crescimento contínuo, melhoria nas margens, nesse ano ali, quando a gente fala margem bruta, não, mas quando a gente fala as outras margens ali, especialmente líquida, a gente vê melhoria, não vejo racional para não ter alocação aqui, dado que é uma diversificação ali para uma região mais difícil de acertar especificamente, que é de Porto Alegre, região metropolitana, deve se beneficiar à medida que a gente começar a ver arrefecimento de riscos fiscais e monetários aqui no Brasil, o que deve refletir numa curva de juros, um juros futuro mais baixo. A MRV com um processo de melhoria a ser feito na operação, a gente vê as novas safras já com margens brutas muito mais positivas do que anteriormente, a operação deve se aproveitar à medida que vai passando o tempo que ela vai vendo aquelas novas margens, aquelas novas vendas, das novas safras de venda, refletindo na DRE, na demonstração de resultados do exercício, melhorando o resultado paulatinamente, não vejo como um problema nem com dificuldade de se financiar, nem nada disso. E por último, a via que vem com dois motores de crescimento, o banco, a financeira, a operação de banco e a parte de logística com o fulfillment, e além disso, vem com uma operação bem amarrada, muito centrada, conservadora, direcionada num andamento muito positivo, alavancagem controlada, com basicamente caixa líquida se a gente considera recebíveis, então não vejo provavelmente problema que tem lidado super bem com demanda trabalhista versus monetização de crédito tributário, zero de racional para essa queda de preço. Em geral, quando olha-se para as operações como um todo, se vê o nível de pânico instaurado porque várias das operações que eu citou aqui não tem nem nada a se discutir no que tange operacional financeira. Pura e simplesmente o pânico contaminando o mercado como um todo. Então, continuo zero preocupado com o portfólio como um todo. Então, Delta mais prestando atenção em MRV, Alpa 4 e Multilaser especialmente, mas basicamente isso. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo. E até amanhã no Abertura de Mercado logo cedo e a live de segunda tirando dúvidas de vocês das oito às dez da noite. Tá, galera? Valeu, beijão, bom dia, boa Páscoa, bom domingo, sei lá. Valeu!